Que tal começar esse vídeo falando sobre um carro incrível? Pois é, eu estou aqui agora com essa Mitsubishi Edição Sertões E nela foi feita a nossa reprogramação Porém, não só remap Essa daqui está saindo com o combo completo da SFI E eu vou contar nesse vídeo pra vocês Porque esse carro tem um motor sensacional Ele tem um torque incrível Mas com o nosso remap foi perfeito Bora conhecer? Começando que nesse carro nós fizemos a nossa reprogramação estágio 1 Normalmente, pra quem já acompanha o nosso canal Nós fazemos nas Mitsubishi's remap stage rally Mas com o nosso cliente ele é bem conservador E ele também não quer um carro tão forte Ele decidiu fazer o estágio 1 Que é o estágio mais tranquilo Um estágio bem de boa pra ele andar E ainda mais porque ele curte viajar muito Fazer muita inspecção Então o carro está bem tranquilo pra ele andar Além disso, nós instalamos também o nosso pedal SFI Que eu vou mostrar pra vocês Todos os nossos modos de condução E como ele funciona Bom, você acha que parou por aí Mas agora nós estamos fazendo a instalação Do nosso protetor de cárter Da SFI Power Parts Pra quem não sabe Nós temos a linha de protetor aqui na nossa loja E eu vou mostrar ela também pra vocês E mostrar a diferença que fica no veículo Esses aqui são os nossos protetores de cárter Da linha SFI Power Parts Serve para qualquer veículo Então o ideal é que você entre em contato com a gente Passe o modelo O ano do veículo Também mande uma fotinho pra gente Pra confirmar Tudo certinho E olha só Nós temos na cor Assim A cor neutra que todo mundo gosta Temos na cor preta E também Sobre encomenda Fazemos todas as cores que você quiser Então eu vou mostrar Já dá pra ver que tem alguns coloridinhos aqui atrás Bora lá que eu vou mostrar pra vocês Bom Temos aqui Os coloridinhos Azul Preto Tem mais um ali também Tínhamos um vermelho sensacional Mas Obviamente já foi vendido Porque ele estava Incrível Agora bora Ver o pedal Já com o celular em mãos Vou mostrar pra vocês Os modos do nosso pedal Nós começamos com o modo Eco Plus Que tende a priorizar a economia do carro Dependendo do seu uso Depois disso Temos o modo Sport E Sport Mais Aqui como você pode ver É o quanto de delay O modo consegue tirar do carro Depois disso ele vem pro modo Racing E Racing Mais Aqui ele tira 100% do delay do acelerador Então o carro fica com uma resposta muito mais rápida De saída e retomada Aqui nós temos o modo Custom Onde você consegue customizar o mapa de 0 a 100% Modo Valet Que é o modo manobrista Aqui nas configurações Você consegue definir Quanto de potência Você pode usar o veículo Então por exemplo Deixou o carro na mão de manobrista E foi jantar Se alguém tentar fazer uma gracinha com o seu carro Ele não consegue Porque aqui você limitou a aceleração do pedal Aqui nesse cadeado O modo Lock Que é o modo antifurto Então nele você trava 100% da aceleração do pedal Vindo aqui No nosso modo de curvas Você consegue editar o mapa De acordo com a sua necessidade E salvar Então por exemplo Vamos aqui Que ainda não tem nenhum mapa salvo Eu consigo definir Se eu gosto mais do meu carro Melhor em alta Melhor em baixa No caso desse cliente Ele já criou o próprio mapa E é assim que ele prefere A curva dele E agora chegou o técnico aqui Que vai fazer a instalação Desses protetores Na Mitsubishi Bom, essa daqui É a peça original Que fica no carro dele E olha só Plástico Então vamos colocar o nosso Que é de alumínio naval Agorinha mesmo Que já estão ali Instalando Já estão explicando pro cliente E vamos começar agora A instalação Que é muito diferente Do que vem Original de fábrica Então eles fazem o original De uma forma mais leve Mais neutra Mas como a intenção Desse cliente É uma preparação Mais pra curtir Mais pra rali Nós vamos agora Fazer a instalação desse Que com certeza Ele não terá risco algum Até porque O material de alumínio naval É totalmente seguro E muito mais resistente Né?